Pessoal, vamos falar da Bolsonaro TV. Exatamente, Bolsonaro fez um aplicativo, olha que espertinho, hein? Saiu na frente do Trump, fez a rede social dele exclusiva da família Bolsonaro. Vamos entender como é que funciona esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, José Neto e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso aí mesmo. Se você for lá no seu telefone, lá no App Store do iPhone, ou se você for em algum outro dispositivo, aí você já tem aqui o Bolsonaro TV. Se você clicar nele aqui, ele diz selecione quem deseja acompanhar e aparece pra mim aqui apenas a foto do Bolsonaro por enquanto. E aqui você tem uma lista das notícias no Telegram, Twitter, YouTube, tudo referente Instagram também, referente às mídias sociais que ele está participando. Você tem um concentrador de notícias, tem todas as notícias aqui. Realmente me parece um aplicativo simplesinho, mas bastante útil nisso daí, né? E é mais uma forma de evitar a censura do TSE, que eles estão doidos pra censurar o Bolsonaro nisso daí. Estão querendo fazer tudo o possível e você tem mais essa alternativa aqui. Então, interessante. Funciona bem o aplicativo. Estou vendo aqui, a gente pode clicar nas imagens aqui e ter acesso à ideia, à notícia. Olha só, fala pra compartilhar mais informações. Ah, e aí ele abre o Twitter e aí você vê lá o tweet do Bolsonaro. Interessante, interessante o aplicativo. Eu vou... deixa eu parar só ele aqui. Então é isso daí. É um aplicativo interessante, não tem nada de mais, não é um super aplicativo e coisa e tal, mas ressalta um problema do pessoal, o grande medo da oposição, que é justamente a força de Bolsonaro nas redes, que é imbatível, né? É lógico, a esquerda, os opositores aí do presidente já estão todos preocupados com esse negócio. O PDT já foi no TSE contra o aplicativo e não sei o que é lá. Na verdade, eles já denunciaram para a Apple, porque segundo eles o aplicativo pega dados pessoais e coisa e tal, e certamente estão pressionando a Apple para tirar esse aplicativo do iPhone. É possível que tenha que tirar também do Android e coisa e tal. Tentem essa mesma coisa, porque segundo eles o aplicativo... Mas o próprio aplicativo admite em sua política de privacidade que tem acesso a dados técnicos dos dispositivos em que está instalado. Olha a frase do cara. Como mostrou a coluna na Apple Store, consta que Bolsonaro TV não coleta dados do usuário. Mas em sua política de privacidade, diz que o aplicativo tem acesso a dados técnicos dos dispositivos que está instalado. Caramba, não é a mesma coisa que dados do usuário, né? Mas enfim, deixa os caras brigarem. O que eu imagino que está acontecendo aqui é aquela pressão tradicional da esquerda. Eu não duvido nada que consigam, porque esse pessoal tem uma pressão muito grande. Não é o pessoal, esse pessoal artista, pessoal esquerdista de pouco dinheiro. Não, não é isso. Quem pressiona mesmo são os caras grandes lá, o pessoal da elite socialista europeia, aqueles grandes investidores e coisa e tal que fazem pressão na Apple. Essa é a pressão que dá certo. Esse é o pessoal que realmente consegue pressionar a Apple. Então, não sei, vamos ver se consegue sobreviver a esse aplicativo. É mais uma forma que Bolsonaro tem de se comunicar com o eleitor, com quem quer seguir ele. Repara, não é um negócio que você seja obrigado a assistir. Se você não quer esse aplicativo, você não instala. Não tem nada de mais, não tem nada de errado nisso. Inclusive, na legislação eleitoral, deixa muito claro que não há nenhum impeditivo de funcionários ou de candidatos terem sites, terem aplicativos, terem outras formas de comunicação na internet. A comunicação na TV aberta é controlada, você tem um número de horas específicos para cada candidato, mas na internet, como ninguém é obrigado a ver nada na internet, você tem ilimitados, o acesso é ilimitado para cada candidato. E é exatamente esse o problema que o pessoal da esquerda vê. A gente já está sabendo, tem essa história toda de tentarem cancelar o Telegram, coisa e tal, proibir o Telegram e tal. Eu não acredito que vão fazer isso, estão falando muita coisa. O que eles estão falando tanto assim? Porque eles querem pressionar o pessoal do Telegram a ceder, a dizer que não, tudo bem, a gente vai fazer censura, então a gente vai aceitar recomendações do TSE, pra coisa e tal. Eles querem isso, entendeu? Eles querem pressionar o Telegram a isso. Eles sabem que na prática seria uma medida absurda esse tipo de coisa, estaria prejudicando um monte de gente, não vão fazer isso. E se fizerem, imediatamente em seguida, a gente vai fazer vídeos explicando como contornar esse tipo de proibição por motivos óbvios, né? Porque isso aí é um absurdo, lei absurda não se cumpre. Então é isso daí, a gente vai seguir fazendo isso daí. E eu só não faço um vídeo já explicando como contornar o eventual bloqueio do Telegram, porque eu não sei ainda como que eles vão implementar isso. Como eu falei pra vocês, eles têm uma série de coisas que eles podem fazer pra implementar isso. Eles podem alterar o DNS, eles podem bloquear a IP, eles podem fazer um monte de coisa pra tentar bloquear um aplicativo. Nada disso bloqueia de fato, mas vocês podem fazer. E quando eles fizerem, a gente vai ver o que eles fizeram e como que a gente contorna isso. É muito simples, qualquer coisa que eles façam dá pra contornar. Enfim, qual que é o grande problema? Por que esse pessoal tá tão preocupado com o Bolsonaro? É o que eu falo pra vocês, né? Em tese, Lula não ganhou a eleição já? Já não tá com 500% das intenções de voto nas pesquisas? Já ganhou, pô, dá a faixa eleitoral pra eles que estão preocupados com o Bolsonaro na eleição, né? No entanto, é aquele negócio que eu falo pra vocês. Eles sabem que essa pesquisa é furada. Eles estão preocupados com isso justamente porque eles sabem que ninguém tá levando a sério essas pesquisas. Nem o pessoal da esquerda tá levando a sério. A prova disso é o fato de Lula não conseguir organizar um governo, organizar os candidatos a ministério, esse tipo de coisa, justamente por quê? Porque ninguém quer se associar ao molusco. Sabem que ele vai ser trucidado nessa campanha, né? E aqui tem um outro ponto que o pessoal fala, que justifica por que que querem barrar o Telegram, querem tirar o aplicativo do Bolsonaro, que não tem nada demais, é um aplicativo simplesinho, não tem nada elaborado nisso daqui, né? Querem tirar o aplicativo do Bolsonaro do ar, não sei o que lá. Por quê? Porque na internet não tem ninguém que chegue sequer perto de Bolsonaro em interações, né? Segundo uma pesquisa que fizeram aqui, na internet o Bolsonaro é 10 vezes maiores que todas as outras pessoas, em número de inscritos, em número de interações e coisa e tal. É verdade que nem toda interação é positiva na internet. Bolsonaro tem muita interação também, porque tem muita gente criticando ele, né? Mas no final das contas a gente sabe como é que funciona a internet. Quem tem mais interação acaba prevalecendo, acaba aparecendo mais pro maior número de pessoas, né? E aqui eles já estão tentando dar uma desculpa, não, porque ele perde em Lula pra crescimento, é aquele negócio, né? O percentual de crescimento, né? Isso é fácil, pô. Depois que já tem, já tá com milhões e milhões de inscritos, você ganhar mais 10% de inscritos é difícil. Quando você tem 3 inscritos, você duplicar o número de inscritos pra 6 é molinho. Então no final das contas isso é besteira, que eles estão falando aqui que perde pra Lula em crescimento. Não tem lógica nenhuma. Bolsonaro tá 10 vezes maior que Lula, pra Lula chegar perto, ainda falta muita coisa, né? Daqui também eles falam, né? Essa é a grande questão. O Bolsonaro tá bem nas redes sociais. E a grande questão que eles fazem é justamente essa. Estão desesperados porque eles percebem que cada vez mais a população tá se guiando pelas redes sociais. Acabou. Velha mídia, ninguém mais presta atenção naquilo. Tirando o Big Brother Brasil, que mesmo esse ano parece que tá meio fraquinho o negócio lá. Tirando o Big Brother, ninguém mais presta atenção naquele troço, né? Enfim, é por isso que estão preocupados, né? E tem que estar preocupados mesmo, porque olha só, 2018 já foi crucial a rede social pra eleição do Bolsonaro. Este ano vai ser mais ainda. E daqui a 4 anos vai ser mais ainda. A tendência é cada vez mais a mídia tradicional perder espaço e a internet ganhar espaço. E nessa situação, Bolsonaro tá muito bem, muito bem colocado, né? Até lá no exterior, aqui o pessoal chorando aqui, que ele tá fazendo autoritarismo na internet, no TikTok. Como autoritarismo? Porque autoritarismo é no PT, cara. Mas o pessoal não entende nada, fica ouvindo. Mídia tradicional brasileira não sabe quem que é autoritário aqui, quem não é. Quem é autoritário aqui é a esquerda, não é Bolsonaro. Isso é o que dizem, só a mídia tradicional que fala que o cara é autoritário, né? E aqui tá falando da explosão dele no TikTok, a quantidade de seguidores do Bolsonaro no TikTok, em outros aplicativos também. E estão falando que ele tá querendo imitar a tática do Naíbe Bukele, que chama ele mesmo de o ditador mais legal do mundo, né? Eu não vejo Bolsonaro nesse sentido. Bem que Bolsonaro poderia mesmo seguir o Naíbe Bukele lá de El Salvador e implementar o Bitcoin aqui, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito que isso aconteça, não, né? Então é isso daí. O pessoal tá apavorado e tem motivos pra estar, eles tão perdendo o controle e vão perder mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.